Das coisas chorando Nunca na minha vida eu faço com amor E hoje tem mais Hoje é feriado e eu quero sair de novo Hoje é dia de finado Bora terminar de estourar o cartão Hoje não pode beber não Vivendo de cartão Meu nome da Luê Bechê, Luê Acha Mentira, o meu que tá O meu que tá tudo lascado Eu tô tevino e luxando Porra, o senhor quer tá Se não for assim a gente não vive não Se não fosse a gente não vive não Esquece Olhando me chama de ganguinho Eu não sou ganguinho porra de nada Que não tem um fechura O que ela quer sempre eu faço É amor, o que você quer O que você quer sempre eu faço Por você Você faz mas você reclama demais O que eu faço Tu tem que amar minha filha Como disse o meu avô Tudo que é bom demais Tu pensa, Luarani Tudo que é bom demais não presta Bora se... Bom, tudo que é bom demais presta, claro Tem que ficar aqui Bora voltar pra Pernete Tem que ficar aqui A caixa Bapachu Tá faxando pra quem? Uma tapioquinha Pra Lolani Pra mim também Pra sua mãe Agora tá faxando Uma tapioquinha, hein? Rapaz, para mim Mulher O boy vê Conta aí, meu avô Me conta, os babado Não gosto que apareceu Tá faxando tapioca pra todo mundo Um queixinho Um pechundinho, um ovinho, é não? Comprar água Tem que comprar uma aguinha, hein? Tem que comprar água, é? Faça uma continha aí Faça uma continha aí Não tem continha nada Saúde É, primeiro, amém de Deus Saúde É É A senhora paga Tá, mas tá do valor Olha, agora vai Agora o café sai, hein? Eu acho que vai chover o tempo Olha, todo mundo quer comer a tapioca de fato Olha a cara, a cara A tapioquinha sai, meu amor Você chugando ontem minha irmã Você chugando minha irmã Eu não, foi você Olha lá, ela tá lá fazendo Ó, eu acho que vai chover hoje Vai lá, dá o solzão que tá Agora vai O bom indiridou pouca palavra Você é babado, Lourando Pouca confusão, viu? Eu? Eu não Quer ir pra... Chugando a pau, bem Não faz nada Nenhum amor Faz nenhuma cadecinha Eu te lorando Que era... Engraçado que eu falo Não, o que você quer comer Eu acho que eu vou pra cozinha Fazer um almoço gostoso pra gente Aí, acaba que ela não fala E olha como ela tá Não insisti não, boy Não tem boy Mamãe... Ele vai ver, ele vai ver Boy, boy, boy não tem, hein? Tem que tentar a chuteira, hein? Soltei isso Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha... Olha, olha a história da chuteira, hein? Olha... Como é assim? Você tá no... No Badu, no Dindy, que eu tô sabendo Você tá no Dindy, no Badu, é? No Dindy, é igual de... Funcionamento... Ele sabe o que é? Que ele tava lá? Não, tava não! Eu não sabia que era isso Não, não, ela é fake news Me colocaram lá Puxando minha imagem Eu vi você lá Mas namorado não precisa ir pra site, não De internet, não, meu filho Arruma assim, conquista Oh... Solou lá Bateu a química Fudeu É o quê, titia? Nada Você chamou-se de pai? Ai... Sai, 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 sai Ele não, Everton, Everton, show a Alice É, Everton, não saia Você tá aí Fica aí bonitinho aí, né? Só pra amar a sua esposa Não, eu tô ali conversando Fica aí bonitinho Ô, eu tô conversando Não quero saber, eu sei pra barra Não vim a gravar, não Não, você tá no tinte Você tá no tinte, mulher Olha minha filha desse jeito Você gravando, né? É O boy vê elas Eu tô agora, nesse instante, hein? Acho que vai chover hoje Sofia, faça no café, no tapioquinha Ah... A minha... Tá pensando o quê? Minha filha é a dona de casa, é Eu tava precisando agora arrumar um love Love? Ela só tem Ela só tem Ela tem Deixa baixo, mulher É Não sabia, não É, você sabe de nada Ai, você não sabe Não sabia de nada Não, deixa baixo Ah Cada um É Você na cara Bora colocar tudo ali, por Pra que tem um cabo aí Bora colocar tudo na mesa Eu não quero colocar confusão Eu moro aqui perto E não tô sabendo de nada Agora vai, hein? Um cafezinho Agora Vai chover Nome de senhor Agora sai Agora eu estou muda Ei, ei Bora colocar Eu estou muda Bora colocar o assunto na mesa Da sua filha Não quero colocar confusão na mesa Tem um cabo aí Que ela É louca Então gosta Pode colocar pra saber mais Isso pra barra Eu que eu gosto de saber de tudo É muito pra ela Não, porque a senhora é mãe, é? Não, eu sou mãe Não tem de nada Ela tá doida por querer saber Pra poder já arrumar confusão, né? É, eu sou boca Seu boca de confusão Eu tenho saber de tudo Eu não sei de nada Não, e não esconda tudo Conte tudo Eu não vivo aqui com ela Eu sou Sem papa na língua Aqui eu sou sem papa na língua Tem que contar tudo pro povo Se ela tem namorado Ela não sou sabendo de nada Você Como pode contar pra mim? Pra mim é um segredo Pra mim é um segredo E o pra mim Pra mim é sete chaves, ó Você pode confiar em mim Não tô confiando em ninguém Não confio em ninguém Só confio naquele pai lá de cima Você pode confiar em mim No olho fechado Não tem nada pra esconder É, sem saber Todo mundo sabe, né? Até os vizinhos Não tem nada pra esconder As fofocas, olha E o bó, você é solteira mesmo, né? Tá no batu Olha, eu vou colocar a sua Fala de você Não, eu sou Fala de mim É, fala de você Não, eu sou Depois, depois É, quando pensa em falar nele É depois Fale o seu Deixa eu tomar café Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, vamos tomar café? Bora, bora Bora, da melhor forma Bora Agora vai Almo a mesa Pra nós Olha o seu prato Olha, tapioca Não, querido Fátima E vai Eu vou comer um biscoitinho mesmo Só fit Você é fit, Tietchan? Não Você é só oradeira abaixo, ué? Não faço dieta Não faz? Não Quem faz É malabo O boy vê Pra mim Não importa Eu sou o que sou Não quero saber Quem queira saber Da minha vida, não É Porque o povo Que é curioso, sabe? Ah, entende Fique na curiosidade Vai ficar, viu? Eu não tenho nada a falar Perguntou o quê O café foi Cadê o café, pô? O café, água, quente Faça o nosso Nesse café Olha Eu tô acolhendo É, eu tô deixando você a deitar Não Não Vai pegar Fátima Bom dia Bom dia É, faz o que? Pra nós comer de manhã A melhor forma possível A paz Convitado Que a pessoa Vem na casa A pessoa não faz nada Nem faz nenhum chá Pau feira cheia Mulher Nem um cafetinho Tem comida Lá na cozinha Tá lá Só fazer Olha Convitado Na pessoa Rapaz Ela não convidou Você é babado O bom indiretor cai fora Correta Olha Eu conheço A Alice tá me enxugando ali Por dentro Tia A pessoa Chega aqui Não faz nenhum café Nenhum arroquinha Nenhum E sai É chato É não É babado Viu Ou você acha o que? Você acha o que? Você acha o que? Assim ó Você apoia É babado Viu Esqueceu Olha Ia pra ontem Ia pra ontem Vinha hoje É Feriado Vai fazer o que? Pra nós comer hoje Uma comida assim E vai Vai sair Pra você tomar Os trinques A sua conta É Vai ver É Levou o peixe Bonito Olha Camisinha Bem bonitinha Camisinha 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 Não, não Camisinha Camisa Camisa Você quer fazer Meu chubrinho de quem? Aí tem menina É Vem virar macho Não é Camisinha Eu tava Eu tava Eu tava Em casa Já tava no tranco Eu vou só comer e dormir Tá certo? Por conta dela hoje Ixa Já que não faz nada Mulher Só comer e dormir Ah Tava dabalando É Me conta Já chegou o cigagano Eu acho Já chegou o cigagano É Ou você fez sua Pode ver se embora De dia Tá fazendo o que? Chegou o cigagano Foi de dia Ai Me conta Ai Bom dia Que Não Vai Já Já Tava 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 A CIDADE NO BRASIL